Ah, eu não como cebola, tenho uma textura meio estranha. Caroço no feijão, tá maluco? É, nessas horas, vendo um vídeo desses, eu espero que você tenha vergonha de dizer coisas como essa. Porque sim, camelos hidromedários podem mastigar cactos sem pensar duas vezes. Claro que com uma boca igual a nossa, eles nunca conseguiriam comer esse tipo de coisa. É exatamente nesse momento que eu rezo pra que você não seja uma pessoa sensível. Jesus amado, que coisa horrorosa. Isso é a boca de um camelo, repleto de estruturas que evitam arranhões e alguns tipos de lesões. Isso sem contar que eles conseguem ficar umas duas semanas sem comer. Enquanto eu fico três horas e já tô com fome. Pô, Iago, mas é impossível. Como é que eles conseguem ficar tanto tempo sem se alimentar? Olha pra esses monstros, eu vou te dar uma chance de adivinhar aonde fica a resposta para o problema da fome. Hum, muito difícil. Já pode ser a corcova, né, meu querido? Ou seja, quando faltam até aqueles cactos suculentos e macios, a parada é sugar a corcova. Sugar, tá? E é exatamente por isso que essa aqui tá meio murcha. Agora me conta, o que você acha que seria mais absurdo? Imaginar ter que engolir esse cacto ou pensar na hora que ele for sair? E aí